Vamos cortar e costurar esse vestido muito, muito fácil, tá bom? Eu tenho 1,05m mais ou menos desse tecido, é um viscose, 100% viscose, com bom caimento, tá? Ele tá dobrado no meio, eu tenho 1,50m de largura desse tecido. Eu vou dobrar agora novamente, tá? Pra formar duas dobras e cortar frente e costas de uma vez. Aí eu vou somente acertar o tecido, tá? Porque ele tava torto, então eu cortei assim acertando, deixando retinho. Vou posicionar essa minha blusa azul pra fazer o corte, ela também é tecido, soltinha, tá? Então eu vou copiar o formato do decote, deixando 1cm de margem de costura. Aí no ombro, eu não vou acompanhar a queda do ombro dessa minha blusa, mas eu vou deixar um pouquinho, eu vou descer um pouquinho, tá? Fazendo essa inclinação. Então, ó, não ficou reto e também não acompanhei a queda do ombro dessa minha blusa, só dei uma leve inclinada, tá bom? Eu vou deixar um comprimento de 75cm para o vestido, mas eu vou acrescentar ainda o babado com esse restante de tecido que sobrou aí na barra, tá? Então, eu vou levar o corte aí na lateral, formando a minha manguinha, até 3 dedos abaixo da cava da minha blusa. E a partir daí eu vou entrar o corte, levando até a cintura dessa minha blusa. E chegando aí na altura do quadril, mais ou menos, eu vou fazer esse corte acompanhando essa voltinha do quadril, ficando assim, tá? Eu não desci o corte no sentido evazê, não, da saia do vestido. Eu acompanhei o corte do quadril e desci fazendo esse formato, tá? Já para o decote frente, eu vou deixar em V, você pode deixar redondo também, se quiser, tá? Então, eu vou deixar um comprimento de 23cm, a parte aí dessa lateral, aí do ombro, sem mexer no comprimento do ombro, tá? Eu vou descer o corte, levando até a marcação de 23cm, que eu marquei com a fita métrica para o meu decote, ficando assim. Se quiser mais decotado, você deixa, se quiser menos, deixa com 21, 22, tá bom? E para o acabamento, costas e frente, né? Eu vou usar o revel. Então, assim, estampa com estampa do tecido, ou direito com direito, eu vou costurar o revel no decote, também fazer o acabamento na beiradinha do meu revel. Com frente, a mesma coisa. Eu vou deixar o link aqui embaixo, que é o corte e costura de revel, tá? Se você tem dificuldade com esse corte, essa costura, clica no link que está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Aqui, eu mostro que eu tenho duas faixas, e essas faixas eu vou usar para o babado na barra desse meu vestido. Cada faixa dessa tem 1,10m e 15cm de largura. Eu vou manter assim, estampa com estampa. Vou fechar costurando as laterais, vou fazer bainha bem fininha, coisa de meio centímetro, tá? Por toda a circunferência, e também vou franzir toda a circunferência dessa faixa. Com essas pequenas faixinhas, tá? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fechar as laterais, e vou fazer bainha bem fininha por toda a circunferência, depois de fechar, tá? Cada faixa dessa tem 35cm por 8cm de largura, tá bom? Vai ser para a barrinha da manguinha, tá? Fazer o babado na barrinha da manga. É opcional, tá bom? Então, aqui eu mostro que eu costurei o revel no decote, dei piques por toda a voltinha, na frente também. Eu dei um pique nessa parte mais acentuada, e nas laterais eu também dei um pique de cada lado. Eu fiz o acabamento na beiradinha do meu revel, você pode fazer o acabamento no ponto zigue-zague ou na overlock, tá? Agora eu vou manter assim, frente e costas, estampa com estampa, ombro com ombro, costura uma batendo em cima da outra, revel com revel. Vou jogar tudo para trás e costurar. Então, ó, ombro com ombro, costura com costura, revel com revel, o revel da frente eu jogo para trás, das costas eu jogo por cima do revel da frente, segura com o alfinete, tá bom? Aqui eu não estou segurando, mas depois eu segurei. Leva para a máquina e costura, ombro, fecha também costurando laterais, manguinha e o comprimento do vestido, depois faço o acabamento no overlock ou no ponto zigue-zague, tá? Aqui eu mostro já costurado. Então, ó, eu estou levando para a máquina costurando, tá? E não mostrando porque eu já tenho diversos outros vídeos mostrando isso, tá? Se você está entrando no canal agora achando que eu estou correndo com a costura, tá? Mas eu tenho mais de 300 vídeos aqui no canal, então assiste os meus vídeos porque eu tenho vídeos mostrando mais detalhes dessa mesma costura aí, ó, tá? Então, aqui eu mostro que eu já fechei as laterais daquela faixa, né, formando esse babado, fiz bainha bem fininha mesmo, assim, e franzi toda a circunferência. Com aquele ponto reto mais largo, na tensão mais alta, a máquina praticamente, né, sozinha franziu aí pra mim. Você tem a opção também de fazer preguinhas, tá? Por toda a circunferência aí, ó. Agora eu vou manter assim, estampa com estampa, batendo costura da lateral, uma em cima da outra, segura com o alfinete, tá? Os quatro lados, ou então segura toda a circunferência com o alfinete, tá? Pra te ajudar a levar pra máquina e costurar. Se tiver alguma parte que você não compreendeu, volta, assiste o pedacinho novamente. Como eu disse, eu tenho vários outros vídeos aqui mostrando essa mesma costura, por isso que aqui eu tô resumindo, tá? E não mostrando detalhes na máquina. Mas tá uma costura muito fácil, tá bom? Você que tá iniciando agora, você vai costurar com muita facilidade, com certeza. Então, aqui, ó, babado costurado, ficou assim. Então, eu fiquei com dois metros e vinte, tá? De circunferência dessa faixa pra fazer esse babadinho. E aquelas faixinhas, eu uni uma na outra assim. Então, agora eu vou levar pra máquina e fazer o mesmo procedimento que eu fiz na barra do vestido. Vou fazer aí na barrinha da minha manga também, tá? Então, ó, fiz bainha bem fininha por toda a circunferência. Agora eu vou fazer preguinhas, tá? Vou fazer três preguinhas de cada lado, frente e costas. E vou colocar esse babadinho aí. É opcional, tá bom? Então, aqui na máquina eu mostro que eu preciso fazer o acabamento no meu revel, tá? Então, vou manter o revel pra dentro, bem certinho. E vou passar agora o pês-ponto por toda a voltinha do meu decote, tá? Se você preferir, joga o revel pra dentro. Passa com ferro, tá? E depois você faça esse acabamento de pês-ponto, que é coisa de, no máximo, aí uma distância de meio centímetro que você vai dar da dobra, tá bom? Essa costura. Então, essa costura você vai fazer pelo lado direito, tá? Então, pelo lado direito do tecido, do vestido, né? E é isso, gente. Tá uma costura muito fácil, tá? Como eu disse, você que tá iniciando. Uma costura muito fácil pra você fazer. Se você pensa em vender a sua costura, tá aqui um vestidinho maravilhoso pra usar agora no verão. Serve como saída de praia, bem fresquinho. E agora é só passar tudinho com ferro, deixar tudo certinho, costura finalizada. Muito rápido de fazer, tá? Tá aqui no meu corpo o resultado. Esse babadinho na barrinha da manga, eu achei que fez uma diferença, tá? Foi um detalhe que fez diferença. E na barra do vestido também, porque ele é super simples. Como eu disse, quer deixar o decote redondo, deixa. Tá um vestidinho ideal pra usar agora nesses dias de calor, tá? Verão. Você que pensa em vender a sua costura, tá aqui um modelo fácil. Eu vou deixar o molde dele também, pra quem tiver interesse, tá? No meu site e aqui para os membros. Primeiro eu deixo os moldes aqui para os membros. Depois, tá? Eu lanço no meu site. Então, para ter o benefício dos moldes, serão dois moldes por mês. Você precisa se tornar membro do canal. E os moldes ficarão sempre disponíveis na aba comunidade aqui do canal, tá? O link fica disponível para fazer aí o download e salvar o arquivo, tá? E também, se você pensa em comprar os moldes, o link do meu site tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like. Se inscreva no canal. Acione o sininho pra não perder notificações. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.